Cara, você viu isso? Vi, ele atrocutou um ônibus e quase matou as pessoas E depois eu peguei É Shazam, carai Fala aí, jovem! Então, jovem, vou falar sabe de que? Sobre... Sobre aquela lagartinha que apareceu no final do filme do Shazam Na cena pós-crédito, tá querendo saber que lagartinha é aquela? Não vai rolar não, já vou falar agora Doutor Silvana, pode tomar uma surra aí e perder o seu poder magnífico de Deus Ele começa a escrever na parede que nem maluco Fica que nem o Barry da série The Flash Fica escrevendo na parede Eu pensei que ele tava tentando invocar o Adão Negro Porque ele tava falando deuses egípcios E o Adão Negro é do Egito Então eu pensei, será que ele vai invocar o Adão Negro? E do nada vem uma voz esquisita Ele começa a procurar que voz é essa E ele encontra um lagartinho Uma lagarta Com um alto-falante no pescoço Se é que lagarta tem pescoço, né? E que lagarta é essa? E essa lagarta falou pra ele que existem várias outras maneiras De conseguir magia Não existe só uma maneira Ele ficou curioso e o filme acabou Então jovem, quem é essa lagarta que apareceu no final do filme falante? Quem é? Você já deve ter visto falando sobre essa lagarta em algum outro canal Num canal gigante Óbvio que você viu Mas eu vou trazer explicações e teoria pro segundo filme Em outro canal você não viu isso não Como que vai ser o segundo filme É nesse canal que você vai ver Tudo isso, sabe de onde que eu tirei a fonte? Das HQs, meu amigo Se acalma aí, se aquieta Que eu vou te contar Essa lagarta é chamada de Senhor Cérebro Ou Mister Mind Que traduzindo pro nosso literal português Seria Senhor Mente Mas Senhor Cérebro fica bem melhor do que Senhor Mente, né? Na minha humilde opinião Primeira parte do vídeo eu vou apresentar o Senhor Cérebro Então quem é o Senhor Cérebro? O Senhor Cérebro, ele é um personagem único Até a sua aparência, até os seus poderes também são diferentes Ele é uma espécie de larva alienígena que veio do planeta Vênus Sim, ele é do Sistema Solar Cuja sua missão era se infiltrar na Terra E ele foi escolhido pois ele era o mais inteligente de sua raça Mas ele foi impedido pelo Starman, pelo Homem-Bala e pelo Lanterna Verde Abinsur Que é o primeiro Lanterna Verde da Terra Antes do Hal Jordan e do Jon Stewart O personagem Senhor Cérebro, apesar de muita gente não conhecer ele Ele é bastante conhecido pros fãs de Shazam Pois ele já apareceu nas HQs 170 vezes Sim, o roteirista não cansa de usar esse personagem Pois ele é um personagem muito bom E quais são os poderes do Senhor Cérebro Além de ter um intelecto de alto nível Além de ser uma lagarta super inteligente Ele tem poderes também de telecinese e telepatia Tendo a capacidade de controlar a mente humana E outro poder que ele possui é a invulnerabilidade Ou seja, se algum inimigo tentar destruir ele simplesmente pisando Não vai adiantar Porque ele não é uma lagarta comum O poder dele de controlar a mente é tão incrível Que vimos ele usar esse poder duas vezes de maneira magnífica Uma, no momento que ele estava preso Sim, ele foi preso e estava no DUN Departamento de Assuntos Meta-Humanos E ele controlou a mente do Sargento Steel Fazendo ele ser solto Mas não só isso Também conseguiu acesso a um robô de alta tecnologia Chamado de Mr. Atom Reprogramou esse robô E fez esse robô matar muita gente Sabendo que poderia ser derrotado Ele criou vários clones de si mesmo Para assim controlar a mente de várias pessoas Já conhecemos o vilão Senhor Cérebro Já vimos que o cara está com bala na agulha Ele é sinistro Fãs de Shazam já conhecem ele E amam esse personagem Uma coisa bem legal do filme É que o filme foi muito fiel às HQs Principalmente o momento em que o Senhor Cérebro Se encontra com o Dr. Silvana O que ocorre na HQ de 2013 Quando o Dr. Silvana foi derrotado Ou seja, foi igual no filme E no filme ele fala Vamos conquistar os Sete Reinos Muito bem, os Sete Reinos já apareceram Nesse primeiro filme do Shazam Você lembra naquele momento Em que as crianças estavam na caverna Elas tentaram voltar para a porta Que elas foram para a caverna Mas a porta não está lá E apareceu várias portas Na verdade eram Sete portas Elas foram abrindo uma por uma E nenhuma daquelas portas Era uma passagem delas para o mundo real Na verdade Por trás de cada porta tinha algo diferente Porta que tinha um monstro Também tinha uma porta que tinham Três crocodilos com roupa humana Em pé jogando baralho Ou seja, crocodilos humanoides Tem também a porta que a Darla e Mary abriram Essa porta vem uma espécie de vento muito forte Essa eu não entendi Que tipo de reino é esse? Vento muito forte? Essa eu ainda não entendi, cara Eu não sei que reino é esse Dessa porta que a Darla e a Mary abriram Um salve para o Dark Heed Salve para você E que Deus abençoe sua família Para o Relâmpago McQueen Victor Vlog Mas cada uma dessas portas Dão passagem para um reino mágico Existe o reino dos monstros Onde só existe monstro sinistro Existe o reino dos videogames Esse reino Você entra dentro de um videogame real E fica jogando Esse aí é maneiro, hein? E também o reino dos animais Nesse reino é muito parecido com zootopia Os animais vivem como os humanos Eles têm atividades humanas E os humanos vivem como animais Ficam trancafiados em jaulas Será que a Disney se inspirou na DC E criando o filme zootopia? A única diferença é que no filme zootopia Nunca mostrou os humanos Mas já é uma coisa a se pensar Eugenie Choi O viciado em videogames e tecnologia Vai para o mundo dos videogames Pedro Penha O garoto reservado Tímido E que vira um homem super forte Vai para o mundo dos monstros Isso foi mostrado no filme Pois o Pedro Penha Ele viu o mundo dos monstros Novens Eu não tenho mais informações Sobre esses reinos mágicos Mas eu vou me informar Vou buscar mais informações E se vocês quiserem Eu trago um outro vídeo Falando de cada reino Mas só vale a pena eu fazer isso Se as pessoas que estão vendo esse vídeo Quererem ver esse outro vídeo Que eu talvez faça O segundo filme de Shazam Caso eles queiram fazer Pode ser a busca Sobre esses sete reinos mágicos Isso vai ser muito interessante Cada uma das crianças Como agora elas tem poderes Vão ficar em um desses reinos mágicos Mas sobra um reino Porque são sete reinos E são seis heróis E quem vai ficar no sétimo reino? Na verdade Não é ninguém que a gente conheça É alguém que a gente vai conhecer E é alguém que já está lá A quem? Adão Negro Isso mesmo That Adam Ele está preso em um dos sete reinos E acontece que provavelmente Billy Batson deve sair de um reino E vai para outro reino E ele vai acabar encontrando o Adão Negro Preso em um desses reinos Será que isso vai acontecer? Isso seria algo novo Não seria trago da HQ Seria algo novo Adaptando algo que já existe na HQ E Adão Negro vai estar lá Vai contar uma história Vai contar um caô Billy Batson vai acreditar E vai retirar Adão Negro Daquele reino mágico Trazendo para o nosso mundo real E aí começa a história Do Adão Negro Verso Shazam Mas antes de Shazam 2 Vai ter o filme solo Do Adão Negro Que vai contar a história De origem dele Foi confirmado pelo ator Dwayne Johnson The Rock Que Adão Negro Começará a ser filmado em 2020 Provavelmente Adão Negro deve vir para o cinema Em 2021 E Shazam 2? Será que Shazam 2 Vai vir em 2021? Será que Shazam 2 Vai ser filmado Na mesma época de Adão Negro Para tudo ficar conectado Ou Shazam 2 Vai ser filmado E gravado Depois De Adão Negro Sendo lançado no ano de 2022 Ou depois de 2022 Mas infelizmente Se isso acontecer As crianças Vão crescer Os caras Vão estar barbudo E vai ficar meio estranho A gente ver isso Então talvez Shazam 2 Em vez de vir depois Venha antes de Adão Negro Ou Venha na mesma época Eu não sei Tudo depende da Warner E da DC Mas o cronograma da DC Deve ser assim 2021 Começo do ano Lançamento Adão Negro Fim do ano Lançamento Shazam 2 Eu acho Que vai ser assim Shazam 2 Não pode demorar muito Para ser lançado Então jovens Se gostou do meu vídeo Veja por favor Mais um vídeo Veja por favor O vídeo anterior Tem duas opções Aí pra você Escolha uma delas Por favor Escolha uma Não sai agora Vê mais um vídeo E se inscreve no canal Sabe por quê? Porque não custa nada Nem um real Até o próximo vídeo Tchau